Acabou o som pra viola Acabou o som pra viola A gente pensou no lugar de onde ela era, é, a gente fazia assim que ela no chão Nem ligue, Dani, nem ligue, viu, Dani? Nem ligue, depois de umas 20, cerveja Tem que me dar desconto Agora tem fila Eu nas rodando às 6h da manhã, beleza? Fabrício, deixa o caôeta ali dentro Deixa o caôeta ali dentro Fariva ... ...